Então vamos lá, estamos aqui pessoal na primeira rodada do Modern Royale dessa semana Estamos vendo a partida aí do Vé Amaral contra o Luciano Luciano também que tinha dado sumida aí dos Royales, né? É sempre, é... Sexta-feira, né? Às vezes a galera quer curtir com a família, às vezes quer sair com os amigos Outros querem jogar o Modern Royale E é por causa desses que querem jogar o Modern Royale que estamos aqui, então é isso Exatamente, né? E olha só o Vé Amaral aí, já moligando a seis E o Luciano, ele é um cara que gosta de uns decks mais control, mais farofa, né? Eu gosto muito disso, ele gosta de uns decks de cinco cores e tal Então vamos ver se ele tá com esse famoso tribal de não tribal aí também Então, ele revelou no Lugos, as opções já ficam um pouco mais baixas, né? O Lugos normalmente tá sendo ou martelinho ou até o mil Vamos ver qual que é a opção que ele trouxe para a gente essa sexta-feira à noite E conhecendo o Luciano, se ele revelou o Lugos, ele deve estar de Ráquidos Ráquidos Crouch Pode ser também, pode ser também O Vé Amaral, pode falar O Ráquidos, Barra Mardu, essas variações que estão tendo, né? Do BR Uhum Boa noite pra quem começa de buy, é só noite mesmo O José Dias chegando aí E o Vé Amaral surpreendendo um total de zero pessoas, né? Fazendo o Prospector de Skik Luciano fazendo um Dragon's Way Channeler E uma Misha's Bubble Nossa, cara, esse começo é muito bom Porque você vê o que você vai comprar Você pode... Aí você pode escolher, né? Se você quer ou não Você vê o que o oponente vai comprar Então você joga ao redor de... Saber uma... Duas cartas a mais do oponente, né? Você consegue ver a sua carta mais a do oponente Sem contar que a Misha's Bubble A galera costuma falar que deck com Misha's Bubble É um deck de 56 cartas, né? Não, sim, exatamente Cara, jogar com Misha's Bubble é muito forte Me arrependo fortemente De não ter pego elas assim que saíram Em Double Masters Cara, elas deram uma barateada Assim, não foi aquela barateada Que você falou, nossa, ficou barato Assim, mas deu uma barateadinha boa Chegou a bater 20, 20 e poucos Eu não peguei e agora Virou staple do Modern de novo, né? Virou Tá jogando em... Cara, eu vi até em Burn Jogando com Misha's Bubble Pra você ter uma noção Tá jogando até no bapho Misha's Bubble Nada Se você abrir um Hearthstone aí no seu PC Você vai ver que o cara vai fazer Misha's Bubble também Exato Cara, no Burn também é interessante, né? Eles estavam usando Ou pra Dragon Rage Channel Ou por causa do Lugos, né? O Lugos é muito forte com isso aí Nossa senhora Sim, cara, você faz o Lugos Porque normalmente O que que os jogadores querem fazer? Querem puxar o Lugos E o Lugos normalmente entra Quando você tem mana Pra fazer as coisas do cemitério, né? Por exemplo, um Dragon's Rage Ou no Pioneer, de repente Um Arcanista Cara, você com o Lugos E a Misha's Bubble Você pode descer o Lugos E já fazer a Misha's Bubble Que vai te garantir um draw, né? Então é... Você não precisa, tipo Da quarta mana, por exemplo Você pode parar na terceira Então é muito forte E, assim O LFC pode estar até de Burn aqui, viu? Martinez É, exato O Burn não é descartado, não Dragon Rage Channel É uma carta muito forte O Den of the Bugbeer também E Misha's Bubble, como você comentou Misha's Bubble mais Lugos É tradicional do Burn também, né? Respondendo ao Gabriel Melo aí Quanto tempo pra ganhar de W? 10 minutinhos lá Contando do tempo do relógio Da plataforma, né? Mas tenta mandar uma mensagenzinha Pro seu oponente E tal, aí, né? Um salve aí pro Adriano Campos Mandando, olha O Goblinzão Como vem exatamente O V.A. Marau aí Com sua marca de estrada, né? O patch deck de Goblins O Prospector disse que Que não respeita o Dragon Rage Channel Não é mesmo, né? Não Fica ali, né? Fica 2-2 ali Que é pá Eita, e agora O Conspicuous Snoop Não fica em jogo Cara, eu vou te falar O Luciano Ah, fez a land Sabe quando ele tá com cara De que não ia achar a land? Com cara de que não tem land, né? O jeito que ele tava jogando Mas... Achou Esse surveio já pode fazer O Dragon Rage Channel Bater 3 Não foi o caso Mas... Ele já consegue Tirar já uma carta Do V.A. Marau Que moligou Você jogando de descarte Contra um deck Que moliga é o sonho, né? Você... Porque você O cara moligou a 6 Você tem 2 descartes na mão Você tá vivendo sonho Porque o oponente começa com 6 Você descarta 2 O oponente começa com 4 Basicamente Sim E ainda mais um deck Como o do V.A. Marau Que ele é um deck Não interativo no G1 aí A Dragon Rage Channel Vai flipar uma hora ou outra É só uma questão de tempo Uma Fat Land Uma criatura Indo pro Grave Ele flipa É 3-3 voar E o clock Fica muito forte Uhum E olha só Interessante A escolha do Luciano O Luciano descorta Um Mogul War Marshall Sendo que o V.A. Marau Tem outro Com os Picos Doop na mão É que você Tirando esse Mogul War Marshall Você basicamente Tira 3 manas Do V.A. Marau Nesse momento do jogo Então Tudo bem Que o Snoop Ele consegue De repente Te dar vários Várias Advantage Por causa de Conjurar As Goblins Do topo Mas É que assim Ele tentou Talvez Icar aqui Exato Nossa O V.A. Marau Acerta outra montanha Outro land Do topo Com os Picos Do Snoop Isso é muito ruim E aqui pra mim Eu sempre fico na dúvida Cara Você tá jogando Contra um Rakdos Aí ele já tirou Ele viu sua mão E viu que você tem Com os Snoop O que você faz? Você deixa ele na mesa Pra levar um removal Ou você deixa ele na mão Pra levar um descarte? Então A questão é O V.A. Marau Tinha que fazer ele Querendo ou não Porque ele não poderia Sacrificar o Skirk Prospector Pra gerar mana Pro Sling Porque seria ruim E deixar o Snoop Também na mão Seria ruim Então ele ficou Numa situação aqui Bem complicada O LFC já consegue Já consegue encontrar O Delirium Por parte do Da Darcy Então ela já Começa a bater 3 E pondo um Clockzinho interessante Exatamente Enquanto o V.A. Marau Não tem Não tem Tanto Tantos Outos aqui Nossa E outra Ah não Não teria Não teria como combar De qualquer jeito O V.A. Marau Eu pensei Nossa Mas com os Pichos Com o Sling Na mão Não daria pra combar Não porque o Snoop Não tem o Haste Sim Inclusive Eu acho Que eu teria Feito a outra jogada Sabia? Eu teria feito O Sling Gang No turno anterior Sacrificando o Prospector De Skirk Porque eu acho Que não é Um valor tão grande Ele agora E nesse turno Eu teria feito Com os Pichos e Snoop Porque eu Eu jogo com o Realm Walker No Elphos Eu não gosto De fazer ele Sem agregar o valor Então assim Eu não gosto De fazer ele E não ter Pelo menos Umas duas Lends Pra poder Castar outra coisa Justo Seria bom Seria bom Assim Essa Darcy Vai bater No próximo turno Já são mais duas São duas Batendo E o Viamaral Sem cartas na mão Vai ter que tirar Um Goblin Da Cartola Não é nenhum Coelho É um Goblin Da Cartola Exato E agora Um Goblin Da Cartola Que ele tem que tirar É o Com os Peikos Pra ganhar Esse jogo Não É Montanha não é um Goblin Eu falo até Que o Eu falo até Que o O Kikijik Não seria tão ruim Aqui Viu Martinus Sim Nossa Kikijik Pra Sling Gang Vai ser muito forte Uai Peraí O Luciano Falou que não está conseguindo Alguém mais não está conseguindo Escrever no chat Não tem como Olha a pergunta Que eu fiz Alguém mais não está conseguindo Escrever no chat Do Youtube Ou é só o Luciano Como é que a pessoa Vai me responder É justo Ele vai te mandar Uma mensagem do além No celular Martinus Também acho Cada um Tá certo Com o comentário Não é chat É pior que eu Eu no Youtube Eu sou Meio tapado Pior que De transmissão Assim Infelizmente Não vou conseguir Ajudar Esse jogo Esse jogo aí Não daria 5 Não daria 5x6 Não daria 5x6 O Croxa Já voltava Matando Não teria como não Sim Eu achei estranho Não ia dar não Com o Crox aí 6x de dano 3x agora 3x na volta Ele já morria Agora sai de board Agora sim Vamos ver E também Se o Vramarão Não vai Zicar Sim E outra O LFC Ainda conseguiria Voltar de Croxa Deixando o Delirium Ele tinha 9 cartas No cemitério Era só deixar Um artefato Um feitiço Uma incendi E uma land Exilando Outras 5 cartinhas Ali O Delirium Continuaria O Croxa Daria mais 3 de dano Não teria muito Como ele voltar É acho que aí Não ia ter não Mano De verdade Eu não sei Mas é que Tá falando Modo de restrição De chat Mas Modo exclusivo Para inscritos É a minha mensagem Foi É não Vamos ver agora Se foi Vamos ver aí Pessoal Mandem mensagem Mandem um oi Mandem um salve Para a gente Inclusive o Luciano Não sei se está ouvindo a gente Manda um salve Vamos ver agora Se deu certo E voltamos Para o dia 2 Não sei o que Eles sidearam O Vitor Amaral Chegando Mandando um salve Salve Acho que agora foi Não sei o que era Não sei se O que eu fiz Ajudou Ou não Mas eu fiz Alguma coisa Boa noite Para o Vitor Amaral O Vé Amaral Que está jogando Inclusive Vamos ver O que acontece Porque É uma partida Mega difícil O Luciano Está com um deck De removo Rui descarte O Vé Amaral É um tribal Que eu sei muito bem Que é ruim Jogar contra E o pior É que o Luciano Ele consegue Descartar Controlar um pouco A board E bater Para as criaturas O Vé Amaral É um deck Basicamente Só de criaturas Basicamente não É um deck Só de criaturas E assim Com o oponente Descartando A sua principal peça E matando A sua outra peça Fica muito difícil De um deck Que é Combo Consegue Ganhar Batendo De vez em quando Mas A priori Ele é Combo Fica muito difícil De você combar Não sei Porque como não é Um combo De por exemplo Uma peça Sabe Duas peças É um combo Que depende De algumas peças Em campo Fica bem difícil Nesse tipo de match Cara É bem difícil Mesmo Porque O Luciano Tem os dois Ângulos de ataques O que complica Como eu falei No G1 Era aquilo E aí Tu fica com a criatura Na mão Para levar o descarte Ou tu faz ela E leva um emurro Então O Vé Amaral Não tem muita opção Tipo Ah Eu vou guardar O Conspicoso Snoop Na mão Para tentar Fazer ele com ímpeto Mano Pode ser que não dê O Luciano Pode ir lá Na mão do Vé Amaral E pescar Com os Peacos Sabe É uma match Que me parece Bem complicada Mesmo Para o Vé Amaral Porque o Luciano Ele tem muitas respostas Para cancelar o combo Não é como se O Vé Amaral É só achar o combo E pronto O Luciano Ele tem muitas Muitas alternativas Por exemplo O Raio No Skirk Um descarte No Snoop Ou Propriamente No Kikijik Sabe É É muito complicado Exato Cara Essa é uma Um start Bom para o Vé Amaral O Eder Vile Porque ele consegue Ter uma aceleração De mana Muito boa E aí o Goblin Ringleader Que é Para mim A carta-chave Dessa partida É o Ringleader O Ringleader É Que aí o Vé Amaral Consegue repor a mão E fazer Mais Goblins E uma peça fundamental Para isso É o Vial E o Krenko Já indo embora Nossa Que mal A mão do Vé Amaral Está meio lenta Quer dizer Meio lenta Está bem lenta Ele já tira o Krenko Que ele poderia Para exemplo Tirar o Battle Cry Ou Para depois Tentar lidar com o Krenko Ele já decide Não Eu vou lidar com o Krenko Agora É isso Se vire Aí Vé Amaral Exato Né Então Luciano Agora nós estamos Querendo Fortalecer O Youtube Da Cardzelme O Youtube O Youtube do Royale O Youtube do Royale Tem 300 inscritos Nós queremos chegar Em mil inscritos Para poder fazer Várias brincadeirinhas Aqui no Youtube Poder Ter mais acesso A lives Poder ter mais alcance E fazer Algumas outras coisas Que só pode Depois que você vira Um parceiro Do Youtube Entre aspas Então já compartilha Com os amigos Deixa aquele inscrito Dá o like Para fortalecer A gente aí Exatamente Como a métrica Do Youtube Ela é diferente Galera Vamos dar o like Que é importante Muito importante Porque agora As métricas mudam O que é importante Para o Youtube E não é importante Para o Twitch Sim Tem umas mudançinhas Nas diretrizes Que pega De um para o outro Exato E olha só O Uwe Amaral Não quis nem saber Fez o Battlecry Na fé Vamos assim dizer E ficou vivo O Battlecry De um jeito De um jeito ou de outro Ele ainda tem que agredir Querendo ou não Ele tem que Partir para cima Do Luciano Porque Como combate Já está difícil Você tem que Ter um jeito De Agressivar Porque o LFC Já está Por exemplo 14 de vida Já deu uma ajudinha Para o Uwe Amaral Porém o Uwe Amaral Está meio lento Porque uma na mão Já é o Eder Vile A outra a gente Não conhece Então Essa cabana da tia Já foi também Já Aí o Uwe Amaral Faz um Harbringer Que é uma carta Muito boa Porque Coloca no topo Sim Cara Interessante Eu 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 Faria Harbringer Para Harbringer Só para entrar O ringleader No Vial Para entrar No turno Com Vial Para 4 Né Porque aí na volta Iria 3 Fazer outro Harbringer Para Para Ringleader Só para ter mais Mana aberta Pode ser É que o Uwe Amaral Pode ter o Ringleader na mão Né Não O terreno Quer dizer O terreno Desculpa O quarto terreno Vixi Aí viu Minha jogada Ia ser horrível Tá vendo Por isso que Quem tá jogando É o Uwe Amaral Não sou eu Pois é Mas ô Eu sempre sou desses Mano Quando eu jogo All in Eu falo Vou jogar aqui Não é possível Que o cara tenha explosivos Ele tem É A way out Perfeita E assim Essas explosivas Ela consegue tirar O Eder Vial Porém Ele perde O Dragon's Red Chandler Né Sim É uma faca De dois gumes Eu diria Ele vai perder O clock E o Luciano Tem apenas 3 Na mão Não sei se ele tem Outra ameaça Na mão Eu acho que se ele tivesse Talvez teria feito Ou ele tá esperando Pra jogar em volta Com esses explosivos E olha só O Vé Amaral Fez o Eder Vial Aí Confia Curioso né Porque ele fez Os dois Eder Vial Sendo que tem Um explosivos na mesa Será que ele quer forçar Esses explosivos? E outra coisa Ele não tinha Quarta Land Hein Não tinha Ele vai forçar Os explosivos Será? Ou é o Terminate? Não é o Terminate Não forçou Interessante O Luciano Tá valorizando Um pouco né Esse Esse Dragon's Rage Porque assim É Vamos ver Eita Pet Land Agora o Luciano Tem 4 Lends Vamos ver O que ele vai fazer Nossa Torash Descartando Duas cartas Do Vé Amaral Nossa Senhor Me parece Que esse Torash Foi pra fechar O caixão Sim E olha só O Vé Amaral Ainda descarta Um Kikijiki Não sei quantos Ele usa Se é um Ou se são dois Mas agora Ficou ruim Complicou Demais Pro Vé Amaral Se já não dava Fácil Agora então Exato Exato Porque outra coisa Também é É por isso Que eu acho Que eu teria Feito essa jogada Eu não sei Justamente é difícil Falar das jogadas No caso Do Vé Amaral Do Vé Amaral Porque quem Deck Builda O Goblins É ele Eu não sei Quantos Harbringer Ele usa As vezes São só dois Ou três E aí É Perigoso Fazer Harbringer Pra Harbringer Entendeu Sim É uma jogada Perigosa Fazer Você vai perder Recurso É O jogador Alvo Sacrificou Uma criatura Se for Um Goblin Ou um Tolkien No Luciano Mandando a carinha De felicidade Eita É E agora Cara Esse Warren Wedding Aí também Foi Tudo que o Luciano Precisava O Luciano Ia perder O Dragon Rage Agora ele pode Perder Agora ele pode Esperar os explosivos Cara O Luciano Não dá Um turno de folga Pro Viamaral E o Viamaral Falou Não vai me bater De Hagavã Não vai Não deixo Não quero Não vou deixar Não aceito Não aceito O deck é meu Você não vai jogar com ele